Música Essas fotos são da pequena Ana Beatriz Os pais, Ana Carolina e Carlos Roberto, tiveram a surpresa antes do nascimento da criança Foi no segundo exame que eu fiz no morfológico Foi ali por volta dos 6 para 7 meses Daí o médico mudou a feição e daí ele nos comentou A sua filha tem um problema cardíaco Daí no final do exame ele até comentou Olha, isso é um indicativo de crianças que tem a síndrome de Down Realmente quando a gente soube no exame que a gente estava fazendo A gente ficou bastante surpreso É um ar de angústia e de impotência A gente não sabe se consegue, se está mais angustiado, se está triste Ou é uma questão de impotência de a gente não poder fazer nada por aquilo Ana Beatriz passou por uma cirurgia no coração quando tinha 6 meses Depois do susto, a família começou a buscar mais informações sobre a síndrome E percebeu que a filha pode ter uma vida normal Hoje com um ano e dois meses, ela vem se desenvolvendo bem E até já está querendo dar os seus primeiros passos E vê que, na verdade, a pessoa que tem síndrome de Down Ela é bem mais parecida do que uma pessoa que não tem Do que qualquer outra As diferenças dela são menores que qualquer outra Ela brinca, tudo que a gente manda ela fazer Dá tchau, manda beijo Ela é uma criança que entende a gente A síndrome de Down não é uma doença É uma alteração genética Ela é causada pela presença de 3 cromossomos 21 Em todas ou na maior parte das células de uma pessoa Isso ocorre na hora da concepção de uma criança As pessoas com a síndrome têm 47 cromossomos em suas células Em vez de 46, como a maior parte A Gabriele tem 20 anos e frequenta a PAI desde os 7 Ela sonha em um dia poder arrumar um emprego Então as pessoas começam a perceber que não existe diferença Todos somos seres humanos com características diferentes Mesmo pessoas, às vezes, gêmeos, idênticos, são diferentes Então o Down e a pessoa sem a síndrome de Down são pessoas São seres humanos O Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde Estimam que a cada 800 crianças, uma tem síndrome de Down Com estes números, chegamos à marca de 250 mil brasileiros com a síndrome Em Santa Catarina, são 8.400 pessoas O desenvolvimento deles pode ter, às vezes, pequenos atrasos Demorar um pouquinho mais do que o desenvolvimento de uma pessoa sem a síndrome Mas alguns alcançam os mesmos marcos O desenvolvimento, às vezes, ocorre de igual para igual Anda com um ano e pouquinho A vida em si é praticamente normal Não existe, assim, algo que diferencia das outras pessoas Na APAI de Rio do Sul, 33 pessoas com a síndrome frequentam a instituição Aqui eles recebem um acompanhamento pedagógico Eles precisam desse acompanhamento, às vezes, de terapia ocupacional Às vezes, atividades em piscina que a gente acaba tendo Os alunos têm esse atendimento Fisioterapia, principalmente a área de fonoaudiologia Que também ocorrem alguns atrasos de linguagem E, principalmente, acompanhamento médico Que a gente tem, né, tanto um pediatra como um neurologista Para comemorar a data, alunos da APAI de Pouso Redondo Tiraram fotos com cartazes dizendo Porque o amor não conta Em referência a um cromossomo a mais Já na APAI de Rio do Sul, a aluna Gabriela Valcanalha Leu uma poesia escrita por um aluno com a síndrome de Down Nosso pequeno homenagem é que essas pessoas são especiais Anjos amados por Deus Para que fazem mais um ser humano Parabéns O que todos os portadores da síndrome desejam É que sejam vistos como pessoas normais Não só hoje, mas todos os dias Não só hoje, mas todos os portadores da síndrome de Down